Edital de Fomento nº 1 de 2023 Demais áreas culturais Edital de seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Lei Complementar nº 195 de 2022 Lei Paulo Gustavo Anexo 1 Detalhamento do objeto e financiamento Nº 1 Recursos do edital O presente edital possui valor de R$ 2.010.000, distribuídos da seguinte forma A. Até R$ 200.000 para dança B. Até R$ 125.000 para música C. Até R$ 200.000 para teatro D. Até R$ 125.000 para artes plásticas e visuais E. Até R$ 60.000 para artesanato F. Até R$ 150.000 para leitura, escrita e oralidade G. Até R$ 125.000 para patrimônio cultural H. Até R$ 75.000 para circo I. Até R$ 100.000 para culturas populares J. Até R$ 300.000 para espaços culturais K. Até R$ 250.000 para coletivos e grupos L. Até R$ 150.000 para mediação cultural M. Até R$ 150.000 para projetos livres 2. Descrição das categorias 2.1. Dança Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área da dança Em qualquer modalidade Há exemplos de dança contemporânea, danças urbanas, danças populares e tradicionais Dança moderna, dança clássica, entre outras Os projetos podem ter como objetivo 1. Produção de espetáculos de dança 2. Ações de qualificação, formação, tais como realização de oficinas, cursos, ações educativas 3. Realização de eventos, mostras, feiras e festivais de dança 4. Publicações na área da dança Ou 5. Outro objeto com predominância na área da dança 2.1. Música Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área da música Envolvendo a criação, difusão e acesso de uma maneira ampla, incluindo diversos gêneros musicais e estilos Os projetos podem ter como objetivo 1. Produção de eventos musicais Produção e realização de espetáculos musicais de músicos, brandas e grupos 2. Formação musical Ações de qualificação, formação, tais como realizações de oficinas, cursos e ações educativas 3. Gravações de álbuns musicais 4. Criação de obras musicais 5. Realização de eventos, mostras, festas e festivais musicais 6. Publicações na área da música Ou 7. Outro objeto com predominância na área da música 2.3. Teatro Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área das artes cênicas Incluindo teatro infanto-juvenil, teatro musical, dentre outros Os projetos podem ter como objetivo 1. Montagem, produção e circulação de espetáculos teatrais 2. Ações de capacitação, formação e qualificação Tais como oficinas, cursos e ações educativas 3. Realização de mostras e festivais 4. Publicações na área do teatro Ou 5. Outro objeto com predominância na área do teatro 2.4. Artes plásticas e visuais Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância nas artes plásticas 4. Artes plásticas e visuais nas linguagens do desenho, pintura, escultura, colagem, design, gravura, fotografia, objeto, instalação, intervenção urbana, performance, arte computacional e outras linguagens do campo da arte contemporânea atual Os projetos podem ter como objeto 1. Realização de exposição ou feiras de arte 2. Ações de capacitação, formação e qualificação, tais como as oficinas, cursos, ações educativas 3. Produção de obras de arte 4. Publicações na área de artes plásticas e visuais Ou 5. Outros projetos com predominância na área das artes plásticas e visuais 2.5. Artesanato Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área de artesanato Que compreende a produção artesanal de objetos, obras e bens Os projetos podem ter como objetivo 1. Realização de feiras, mostras e exposições 2. Produção de peças artesanais 3. Ações de qualificação, formação, tais como realização de oficinas, cursos e ações educativas 4. Publicações na área de artesanato Ou 5. Outro objeto com predominância na área do artesanato 2.6. Leitura, escrita e oralidade Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área da leitura, escrita e oralidade Os projetos podem ter como objetivo 1. Publicação de textos inéditos, em diversos gêneros e ou formatos 2. Organização de eventos e demais atividades com foco na difusão de literatura do livro, da leitura e da oralidade tais como feiras, mostras, saraus e batalhas de rimas 3. Projetos de formação, como a realização de oficinas, cursos e ações educativas 4. Apoio à modernização e qualificação dos espaços e serviços em bibliotecas comunitárias e pontos de leitura, ampliando o acesso à informação, à leitura e ao livro 5. Formação e circulação de contadores de histórias Mediador de leitura em bibliotecas, escolas, pontos de leitura ou espaços públicos 6. Outro projeto com predominância nas áreas de leitura, escrita e oralidade 2. 7. Patrimônio cultural Podem concorrer nesta categoria projetos que disponham sobre patrimônio cultural, material ou imaterial, bens tombados e registrados, imóveis de relevância histórica e arquitetônica ou as diversas manifestações, celebrações e saberes considerados expressões das tradições culturais que integram o município. Os projetos podem ter como objetivo 1. Pesquisa, incluindo a elaboração de inventários 2. Execução de ações de salvaguarda 3. Publicação de trabalhos já concluídos que visem a difusão e preservação da memória das várias identidades da região 4. Educação patrimonial, por meio da realização de seminários, fóruns, palestras, minicursos e cursos aulas, oficinas, simpósios, congressos, encontros, exposições, apresentações culturais ou quaisquer ações comunitárias que visem a difusão, promoção e preservação da memória das várias identidades que constituem 5. Exposições, criação de catálogo 6. Elaboração de material educativo 7. Outro objeto relacionado ao patrimônio cultural, material ou imaterial 2.8. Circo Podem concorrer, nesta categoria, projetos que estejam relacionados ao circo e à linguagem circense Os projetos podem ter como objetivo 1. Montagem, produção e circulação de espetáculos circenses 2. Ações de capacitação, formação e qualificação, tais como oficinas, cursos, ações educativas 3. Realização de mostras 4. Publicações na área do circo 5. Outro objeto com predominância na área do circo 2.9. Culturas populares Podem concorrer, nesta categoria, projetos que estejam relacionados às culturas populares e tradicionais ou seja, ao conjunto de expressões simbólicas e culturais ligadas a identidades locais ou regionais produzidas por indivíduos, grupos ou comunidades e que fomenta a diversidade cultural Os projetos podem ter como objetivo 1. Montagem, produção e circulação de produções relativas a culturas populares 2. Pesquisa e divulgação do saber e fazer de mestras e mestres ou de culturas populares e tradicionais 3. Ações de capacitação, formação e qualificação, tais como oficinas, cursos, ações educativas relacionadas a culturas populares e tradicionais 3. Realização de mostras relativas a culturas populares e tradicionais 4. Publicações na área de culturas populares e tradicionais ou 5. Outro objeto com predominância na área de culturas populares e tradicionais 2. 10. Espaços culturais Podem concorrer nesta categoria projetos que estejam relacionados ao fomento a espaços culturais existentes no município para elaboração de programação que valoriza as iniciativas culturais locais ou regionais Os projetos podem ter como objetivo 1. Produção de programação em espaços culturais já existentes 2. Ações de capacitação, formação e qualificação tais como oficinas, cursos, ações educativas realizadas no espaço cultural em questão 3. Realização de mostras relativas à produção cultural ligada ao espaço em questão 5. Outro objeto que se relacione ao fomento do espaço cultural 2. 11. Coletivos ou grupos Podem concorrer nesta categoria projetos que estejam relacionados ao fortalecimento de coletivos ou de grupos ao fomento e a espaços culturais existentes no município para elaboração de programação que valoriza as iniciativas culturais locais ou regionais Os projetos podem ter como objetivo 1. Produção e programação com vistas ao desenvolvimento e ao fortalecimento de coletivos ou grupos que representem manifestações culturais ou artísticas 2. Ações de capacitação, formação e qualificação tais como oficinas, cursos, ações educativas relacionadas às iniciativas culturais e ou artísticas de grupos ou coletivos 3. Realização de mostras relativas à produção cultural e ou artística ligada a um determinado grupo ou coletivo ou 5. Outro objeto que se relacione ao fortalecimento de grupos ou coletivos 2. 12. Mediação cultural Podem concorrer nesta categoria projetos que estejam relacionados à ação de mapeamento, reconhecimento e mobilização da produção artística e iniciativas de cultura local Mediação cultural Projeto de mapeamento, reconhecimento e mobilização de produção artística e cultura local com elaboração de programa, mostra, cursos, oficinas, shows ou iniciativas de roteiro cultural como artistas, manifestações e iniciativas culturais locais Nesta categoria, obrigatoriamente, como resultado final do projeto o proponente deve apresentar à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo um relatório simplificado com os dados do mapeamento realizado identificando agentes, espaços, coletivos e iniciativas e autorizar o uso dos dados pela Secult Os projetos podem ter como objetivo 1. Proposta de mapeamento, reconhecimento ou mobilização com foco em iniciativas culturais e ou artísticas locais com elaboração de produto cultural que contemple programa, mostra, curso, oficina, show ou iniciativa de roteiro cultural com artistas manifestações e iniciativas culturais locais 2. Outro objeto que se relacione ao mapeamento de iniciativas, artistas e manifestações artísticas e culturais que representem a identidade local 2. 13. Projetos livres Podem concorrer nesta categoria projetos de qualquer linguagem artística cultural não contemplada nominalmente nas outras categorias Os projetos podem ter como objeto 1. Produção de espetáculos, apresentações e afins 2. Ações de qualificação, formação, tais como realizações de oficinas, cursos, ações educativas 3. Realização de eventos, mostras, festas e festivais ou 4. Outro objeto cultural 3. Distribuição de vagas e valores Tabela Categoria Dança Pessoas negras, pretas e pardas 20% 1. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 1. Ampla concorrência 2. Quantidade 5. Valor 40 mil reais Total R$ 125 mil Categoria Teatro Artes plásticas e visuais Pessoas negras, pretas e pardas 20% 1. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 1. Ampla concorrência 2. Quantidade 5. Valor R$ 25 mil Total R$ 125 mil Categoria Artesanato Pessoas negras, pretas e pardas 20% 1. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 1. Ampla concorrência 1. Ampla concorrência 1. Quantidade 4. Valor R$ 15 mil Total R$ 60 mil Categoria Literatura, escrita e oralidade 1. Artesanato Pessoas negras, pretas e pardas 20% 1. Indígenas 10% 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 1. Ampla concorrência 1. Ampla concorrência 2. Quantidade 5. Valor R$ 30 mil R$ 15 mil R$ 15 mil R$ 125 mil Categoria Circo Pessoas negras, pretas e pardas 20% 1. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 30% 1. Ampla concorrência 1. Ampla concorrência 2. Quantidade 5. Valor R$ 15 mil R$ 75 mil R$ 75 mil Categoria Culturas populares Pessoas negras, pretas e pardas 20% 1. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 1. Ampla concorrência 2. Quantidade 5. Valor R$ 20 mil R$ 100 mil Categoria Espaços culturais Pessoas negras, pretas e pardas 20% 2. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 3. Ampla concorrência 4. Quantidade 10. Valor R$ 30 mil R$ 300 mil Categoria Categoria Coletivos ou grupos Pessoas negras, pretas e pardas 20% 2. Indígenas 10% 1. Desconcentração geográfica 30% 3. Ampla concorrência 4. Quantidade 10. Valor R$ 25 mil R$ 250 mil Categoria 3. Ampla China Pessoas negras, pretas e pardas 40% 1. Indígenas 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41. Ampla concorrência 40% 40% 40% 40% 41% 40% 40% 40% Obrigado.